Apagando a luz, você também economiza água. A maior parte da energia gerada no Brasil vem das hidrelétricas. Então, ao reduzir o consumo de eletricidade, o país reduz a quantidade de água usada pelas usinas. Ao consumir menos energia, você poupa, além de água, um dinheirinho a mais no fim do mês. E todos ganham com isso.